O que serve mudar o mundo? Para que serve mudar o mundo? Para tentar responder essa pergunta, eu queria compartilhar um pouco com vocês a minha história e o que eu tenho aprendido nessa caminhada, que começou há 28 anos atrás, quando eu nasci. E as primeiras lembranças que eu tenho da minha infância são com 4 ou 5 anos de idade. O que aconteceu nos meus primeiros anos, eu não faço a menor ideia. Mas o que sempre me contaram é que eu era uma criança linda, amorosa, calma e alegre. E assim, eu fui levando comigo esse personagem durante muitos anos. Só que esse personagem tinha um defeito. Ele tinha que ser perfeito. E assim, fui me desconstruindo. Na minha infância e adolescência, assim como a maior parte dos jovens, não fui ensinado a reconhecer que, mesmo com pouca idade, eu já tinha muita história. É como se o passado e o presente de um jovem não valessem pra nada. Afinal, o que importa é sempre o futuro. Desde o momento das nossas primeiras frustrações, quando nossos pais nos dizem, meu filho, isso não é importante. Vais ver quando ficares adulto. Aí, sim, será complicado. E esse ficar adulto, às vezes, demora bastante tempo. Quando crescemos, a vida nos dá a oportunidade de pegarmos o timão do nosso barco e navegarmos para onde quisermos. Ou, simplesmente, deixarmos o mar nos levar. Talvez uma primeira oportunidade de dar direção ao meu barco tenha acontecido logo quando eu terminei o colégio. Pode ser ruim ter que escolher a profissão com 17 anos, e eu acho que deveria ser diferente. Mas, independente da opção, o mais importante é ter que fazer uma escolha. E, nesse momento, nos damos conta que não temos a menor ideia do caminho a seguir, porque, de fato, não conhecemos quem é que está pilotando o nosso barco. E lá fui eu fazer a minha primeira escolha profissional. Não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, e acabei escolhendo fazer administração. E achei que meus problemas estavam resolvidos. E as pessoas ficavam me perguntando, mas, Felipe, por que administração? Obviamente que eu não tinha uma resposta. E, naquele momento, eu tive que encontrar uma resposta que fizesse sentido para mim. E eu encontrei uma. E eu respondia para aquelas pessoas que me perguntavam. Eu vou fazer administração porque eu quero ganhar muito dinheiro. E, assim, eu comecei a minha carreira profissional sem ter a menor ideia do que eu estava fazendo. Comecei trabalhando na empresa do meu pai até cansar de levar comigo a bandeira de ser o filho do dono. Depois fui trabalhar numa outra organização. Trabalhava de terno e gravata, com uma pastinha embaixo do braço, num escritório que tinha vista da cidade inteira. Me achava superpoderoso, superimportante. Meus pais achavam que eu estava com a vida feita já. Até que, um dia, esse caminho parou de fazer sentido para mim. E eu me dei conta que aquela motivação que eu tinha entrado na faculdade não era minha. Quando eu percebi isso, eu mudei meu barco exatamente para a direção oposta. E fui trabalhar no terceiro setor como voluntário de algumas organizações sociais. Me sentia bem sabendo que eu não estava trabalhando pelo dinheiro. Me sentia feliz em saber que eu estava trabalhando por um bem maior. E não pelo dinheiro. Nessa época, eu trabalhava para ajudar as pessoas a terem mais oportunidades. Usava os meus conhecimentos de gestão, de marketing, para apoiar ONGs que precisavam de ajuda. Eu queria mudar o mundo e eu realmente acreditava que eu estava conseguindo. E aí eu me dei conta que, quando eu tinha entrado na faculdade, eu queria ganhar muito dinheiro e eu tinha saído sem ganhar um centavo. Ou seja, exatamente o oposto. Eu passei mais ou menos quatro anos da minha vida achando que eu tinha vindo para a Terra com a missão de mudar o mundo. Eu achei que eu tinha encontrado o meu dom, a minha vocação, mas não era nada disso. Eu simplesmente estava tentando encontrar um sentido para a minha vida e coloquei no trabalho toda a expectativa. Nessa época, me joguei no universo das pessoas que trabalham para fazer o bem. E achei que, assim, eu ia resolver todos os meus problemas e que eu tinha encontrado um caminho para a minha felicidade. Isso me levou a morar em São Paulo, a fazer uma série de escolhas e decisões que só foram me deixando mais confusos. E eu me dei conta que essa minha busca era um pouco egoísta. Porque, no fundo, eu simplesmente estava querendo construir algo grandioso. E era só isso. E eu reconheci que os grandes líderes, quando começaram, não queriam fazer nada de grandioso. simplesmente acreditavam em algo e foram atrás, sem se preocupar com as respostas. Hoje em dia, eu converso com muitos jovens. E essa vontade de querer mudar o mundo é algo recorrente. E eu fico me perguntando, mas o que está por trás desse desejo? Será que o mundo está tão ruim assim? Ou será que, simplesmente, estamos querendo encontrar um sentido para nossas vidas? Ninguém nunca soube explicar o que acontece depois que a gente morre. Ou sequer sabe dizer o que a gente veio fazer aqui na Terra. Mas vir ao mundo com a missão para salvá-lo parece uma grande missão. e, obviamente, tem atraído muita gente. Além de mudar o mundo, queremos trabalhar de forma colaborativa, queremos empreender, não queremos ter chefes ou horários para cumprir. Queremos encontrar um trabalho que nos preencha, que realmente faça sentido para nossas vidas. Mas eu acho que essa busca não está no trabalho ideal ou na vontade de querer colaborar ou de empreender, ou em qualquer outra coisa externa. As respostas que a gente busca não estão nesses grandes jargões. Eu acho que cada um está simplesmente querendo encontrar o seu espaço no mundo, e, para fazer isso, se conhecer melhor é fundamental, para que a busca seja autêntica. As vezes esse caminho é solitário, não é colaborativo. As vezes esse caminho é doloroso e não é divertido. Muitas vezes esse caminho não é cool ou sexy. E talvez por isso que fazer terapia ainda é coisa de louco. Agora, aceitar que as respostas não estão no empreendedorismo, na colaboração ou em qualquer outra coisa externa, pode não ser fácil. Mas faz toda a diferença. E foi um pouco disso que aconteceu comigo. Isso, de querer mudar o mundo, me ajudou a poder me compreender melhor, olhar para dentro e ver de onde vinha tudo aquilo. Ou melhor, o que estava por trás de tudo aquilo. Me possibilitou que eu fizesse as minhas próprias escolhas, e se elas estavam certas ou erradas, o tempo foi me dizendo. Esses questionamentos me ajudaram a quebrar aquele Felipe perfeito. E esses questionamentos me proporcionaram fazer uma viagem. A viagem para conhecer de verdade quem era o Felipe. E nessa viagem, apesar de termos vários aprendizados e ser uma viagem incrível, às vezes a viagem pode ser dura. Dói reconhecer que aquele Felipe perfeito que eu achei que existia não passava de alguma grande ilusão. E, para mim, o mais importante nessa história foi saber respeitar o meu tempo e aceitar que não ter respostas faz parte do processo. E que, para ir mais a fundo, é preciso pedir ajuda. Eu demorei para reconhecer que quanto mais vulnerável eu me tornava, mais forte eu ficava. Eu faço análise há alguns anos e é uma das formas que eu encontrei para me dar esse espaço. Mas eu acredito que esses espaços não deveriam só existir dentro de consultórios. Eu acho que, sim, esses espaços deveriam existir nas coisas onde estamos diariamente. Como a escola, a universidade, entre tantos outros. e isso me trouxe uma motivação para, no ano passado, começar uma iniciativa junto com dois amigos para criar esses espaços para as pessoas. Para mim, representa a escola ou universidade que eu gostaria de ter tido. Uma escola de empreendedorismo através do autoconhecimento. Só que pirata. Pirata porque o que acontece lá nada tem a ver com o formato de uma escola, onde os professores ensinam e os alunos aprendem. É um espaço para as pessoas se conectarem com seus sonhos, com suas vontades e, a partir daí, desenvolverem seus projetos com mais autonomia. Nesse processo, o sentir vem antes do fazer ou do querer. Mas, depois que faz sentido, a maneira de aprender é fazendo. E, literalmente, colocando a mão na massa. E, a partir desses pequenos projetos que são realizados, as pessoas percebem que são livres para experimentar o que quiserem. E é assim que se dá todo aprendizado. Através da experiência de cada um. Mas eu acho que é muito mais valioso e genuíno ouvir isso das pessoas que já participaram desse processo do que ouvir isso de mim, que, obviamente, sou apaixonado pela iniciativa. Então, para isso, eu queria mostrar para vocês um pequeno vídeo. A CIDADE NO BRASIL Tu vai ganhar uma chave. Tu vai ser livre para fazer o que tu quiser. Não tem um programa. É uma coisa que você vai construindo com as pessoas ao longo do tempo. Eu não sabia o que eu ia fazer aqui. Eu não sabia o que ia rolar. Mas eu tinha certeza que eu tinha que fazer parte dessa história. Foi um espaço de descoberta do teu poder interior, assim. Que eu poderia ser do jeito que eu quisesse e as pessoas iam me enxergar lá de dentro. Me ajudou a ter uma cabeça mais aberta e ter uma maior sensibilidade para encontrar o que eu gosto. De ter um trabalho mais conectado com o que eu realmente acredito. Que possa entregar valor e que possa me sustentar também. A gente não precisa seguir o caminho dos outros. O conjunto de tudo isso, o carinho, a atenção, a troca, acho que possibilitou que eu me encontrasse. Quando você é genuíno, nada vai dar errado. A gente simplesmente está caminhando. E nesse processo, o que menos importa são os projetos que as pessoas realizam. Se depois de lá vão ser artistas, empreendedores, músicos, ou se vão trabalhar na empresa do pai, ou numa empresa tradicional, pouco importa. O que importa é que saem de lá com confiança e coragem para fazerem suas próprias escolhas, seja lá quais forem. Antes de olhar para fora, precisamos olhar para dentro. Ouvi isso da Marina Silva, algumas semanas atrás, e para mim fez todo sentido. Ela dizia que, assim como nossos antepassados gregos que queriam ser sábios e livres, ou os romanos que queriam ser fortes, precisamos resgatar esse aprendizado. Que ser é muito mais importante do que ter ou fazer. E se não dá para mudar o mundo, a única possibilidade é mudarmos a nós mesmos. E isso, sim, é a maior contribuição que cada um de nós pode deixar para a humanidade. Muito obrigado.